Nós somos energia, nós temos um nome quando estamos encarnados, temos vários papéis de pai, de tio, de filho, de sogro, de sogra, enfim, nós temos vários papéis, inclusive nas empresas, mas nós não somos esses papéis, nós somos energia. Legenda por Sônia Ruberti A mesma energia que há em tudo no universo, olha só, por isso que o micro está no macro e o macro está no micro. É essa energia que nos conecta com tudo no planeta, ou fora dele, pois não fazemos apenas parte desse planeta, nós fazemos parte do cosmo, você acredita nisso? Nós ainda temos dificuldade de entender a dimensão desses conhecimentos, pois ainda vivemos em um planeta, de uma certa forma, em 3D, porque nós já estamos na quarta vibração, mas a gente ainda está lutando na 3D, porque o planeta 3D nos limitou muito quanto ao que ainda nos será revelado. Agora, nós estamos na quarta vibração, que já é uma preparação para as novas realidades que viveremos, que não mais nos limitarão apenas a esse planeta. Nós começamos agora a perceber a amplitude das coisas, porque a nossa consciência está aos poucos se ampliando mais, nos possibilitando, nos possibilitando a ter acesso a conhecimento sobre outros órbitos, outras galáxias. Vocês acreditam que tem um planeta, eu fico conversando com os aros ontem, tem um planeta que era totalmente um planeta feminino. O planeta era feminista, vamos entender isso. Eles demoraram mais de 9 mil anos para isso mudar. 9 mil anos para que hoje, tanto é que o planeta se libertou agora, é um planeta que fica em uma outra galáxia, se libertou, e agora eles começaram a ver o homem como igual às mulheres. Olha aqui, 9 mil anos! Os aros de falar ontem, eu falei, é mesmo? É, 9 mil anos para acontecer essa transformação, mesma coisa que no planeta. Ah, o Brasil está ruim, não é, de novo, é o sistema, esse sistema, ele está demorando um pouco para cair, mas quando cair, esse sistema vai cair em todo, não é só no Brasil, mas em todo mundo esse sistema, né, vai cair. Então, é demorado. O que eu falei para os aros, mas olha, é impressionante, né? Tudo que está acontecendo, não é só aqui, é no mundo. O mundo todo está assim. Então, tem uma, vamos dizer, tem um tempo para tudo isso vir à tona. E isso será possível porque nós nos conheceremos melhor, isto é, sentiremos melhor a nossa energia e as energias ao nosso redor. E nós aprenderemos a nos comunicar através da telepatia com os nossos irmãos desse e de outros orbes. Tchau, 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 tchau.